Durante a sua vida, quantos convites você já recebeu? Convite pra festa de aniversário, pra casamento, pra visitar amigos? Convites bons e nem tão bons, né gente? Pois então, mas hoje tá chegando até você o convite mais lindo que você pode receber. O convite que vai trazer sentido à sua vida. Razão pra você acordar todos os dias. Um convite que vai trazer respostas pras suas perguntas. O convite feito pelo próprio Cristo. Convite pra evangelizar. Ele mesmo pediu, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E como família consagrada, a gente evangeliza. A gente leva esse desejo de Jesus a mais pessoas. Você hoje faz parte dessa missão. Você pode responder sim a esse convite. Assim como fez Nossa Senhora. Disse um sim eterno. Um sim pra sempre. Vamos evangelizar juntos? Vamos fazer essa descoberta maravilhosa? Que é levar o reino de Deus ao próximo e deixar que esse reino comece a partir do nosso próprio coração? Diga sim hoje mesmo. Entre em contato com a gente. Vai ser uma grande alegria te acolher nessa família consagrada. E juntos caminharmos pra conquistar o mundo inteiro a Jesus. Essa é a razão da nossa alegria. E vai ser a razão da sua alegria também. Diga sim. Diga sim. Diga sim. Legenda Adriana Zanotto